Olá pessoal, estou aqui de novo depois de algum tempo e eu decidi não mais, e isso foi uma das razões de eu dar um espaço maior para fazer um novo vídeo, eu resolvi não mais abordar questões cotidianas da nossa política, sabe, isso está me enojando e tem muita gente falando e eu só vou mesmo abordar quando for alguma coisa que tal monta que precise de algum tipo de comentário, eu acho que deva fazer. Fora isso, eu vou voltar, entende, a me dedicar mais à história e a temas mais clássicos. Vou voltar à história antiga, que é onde eu ia fugir quando bate esse desalento aí, e vou voltar falando de um personagem que eu gosto muito, já abordei aqui, tenho bastante, dedicado bastante estudo a esse personagem, que é o Alexandre Grande, e nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa curiosa, que é um autor, que em meados do século passado, lá em volta de 1930, levantou uma tese, uma tese bastante esdrúxula, ainda mais na época, de que Alexandre seria um globalista, quer dizer, estaria buscando a união dos povos. Ele foi bastante combatido, nós vamos ver isso em detalhes, mas eu vou também chamar a atenção para o fato de que essas distorções que acontecem na história, com o tempo, as narrativas vão tomando cúmulos diferentes. Também acontece hoje, com o revisionismo que nós estamos vendo ocorrer, por parte dos militantes da esquerda, que estão criando uma história paralela, que no futuro ela vai bater, ela vai brigar com a história real, e vão existir as polêmicas dos estudiosos, é assim que se faz a história, infelizmente, essas versões espúrias, elas acabam ganhando, ainda mais nos dias de hoje, nos dias de redes sociais, de uma facilidade, de uma capilaridade muito grande da informação. Então, isso vai acontecer. Então, Alexandre o Grande, antes de nós entrarmos no aspecto principal do vídeo, que é analisar a teoria desse autor, Alexandre o Grande teve, como nós sabemos, quatro grandes fontes primárias. E eu vou me permitir seguir um roteiro aqui com algumas anotações, porque esse vídeo tem alguns nomes, algumas coisas que eu posso esquecer, devido à idade. Então, eu me permiti anotar aqui algumas coisas para não deixar de esquecer. Então, as quatro fontes, todos conhecem, aqueles que estudam o Alexandre. O Quintus, que é o Quintus Curtius, que é do primeiro século, mais ou menos ano 41, e ele se baseia em Cleitarco, que é um dos contemporâneos de Alexandre. Arian, que é muito conhecida também, que é do segundo século, se baseia muito em Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre, Aristóbulos e Nearco. Nearco era o almirante de Alexandre. Plutarco, do segundo século, que se baseou muito em Aristóbulos e Cleitarco. Plutarco é muito citado. Deodóbulos, no primeiro século, se baseia em Cleitarco, o livro 17 de Deodóbulos. Deodóbulos escreveu uma série de livros, o livro 17. Justine, do segundo século, numa obra que ele faz o Sumário, o Epitome, de Filipe, ele menciona Alexandre. Muito bem. Quando, todos sabemos, Aristóteles foi o tutor de Alexandre, e Aristóteles tinha um conceito, aquele conceito antigo dos gregos, em que os gregos eram civilizados e o resto do mundo era bárbaro. Quem não era grego era bárbaro. E estavam fadados a serem escravos. Essa, mais ou menos, era uma ideia que Aristóteles tinha. Muito bem. E teria sido o passado de Alexandre. E Alexandre teria evoluído em relação a essa ideia a partir dos estoicos, por exemplo. Talvez a partir de Zeno, estoico Zeno, de Sítio, Zeno de Sítio, não Zeno de Eleia. E, a partir disso, ele teria evoluído para não ter essa ideia de que bárbaros, que não fossem gregos, seriam bárbaros. Então, esse autor que eu me referi, o Tarni, ele fez a história de Alexandre em dois volumes. No primeiro volume, ele faz a narrativa, e no segundo volume, ele estuda as fontes e vários aspectos da vida e das conquistas de Alexandre. Eu tenho os dois volumes, embora os dois volumes que eu tenho não sejam da mesma edição. O primeiro volume do livro do Tarni, o nome dele, o nome completo do Tarni, vou me referir aqui ao meu roteiro, é o William Woodthorpe Tarni. Ele viveu de 1869 a 1957. Ele era um especialista no helenismo, um dos grandes especialistas, pertencia às associações britânicas de história. Então, esse é o primeiro volume que eu tenho, eu tenho nesse formato aqui, Alexandre the Great, do W.W. Tarni, era assim que ele era conhecido. O segundo volume, que é o volume que eu estou me referindo nesse nosso vídeo, é o volume dois, que trata de as fontes e dos estudos sobre Alexandre. Nesse livro aqui é que ele abre essa tese sobre Alexandre ser um globalista, ou seja, globalista é um termo que nós usamos hoje, mas ser uma pessoa que procurava a unidade do mundo. Esse livro tem uma primeira parte em que ele analisa as quatro ou cinco fontes principais de Alexandre, e na segunda parte ele faz esses apêndices estudando as fontes de Alexandre também, mas de uma outra maneira, através de alguns aspectos em relação à antiguidade. Então, é esse livro aqui que as pessoas devem procurar, caso queiram estudar essa tese do Tarni. Muito bem. Quais eram os pontos em que ele se baseava para escrever isso? Ele dizia o seguinte, que Alexandre tinha os seguintes conceitos, que Deus é o pai comum da humanidade, a qual pode ser chamado de uma irmandade de homens. Um segundo ponto, que era sonho de Alexandre, segundo Tarni, transformar todas as raças conhecidas por ele em uma somente, junta e vivendo em unidade e harmonia, o que pode ser chamado de a irmandade da humanidade. E no terceiro aspecto, ele diz que Alexandre queria que os vários povos do império pudessem ser parceiros no reino. Mais do que surdos, era também parte do sonho de Alexandre que eles fossem parceiros. Esses conceitos aqui, tem uma palavra grega que, de uma certa forma, reuniria isso. Seria homonóia, que seria um ser de uma mente só, uma unidade. Então, Tarni dizia que Alexandre tinha a ideia de unificar o mundo numa só raça, e não fazia distinções de raça. Quer dizer, ele era um globalista, um multirracial, alguém que já naquela época pensava nas diversidades raciais. Agora, o Tarni foi muito combatido por isso, impossível por causa dos aspectos e das fontes que ele usou para chegar a essa teoria. Então, um dos grandes opositores foi Ernest Badian. O Ernest Badian dizia que o Tarni estava equivocado e usava o próprio Plutarco. O livro de Plutarco existe em português. Essas fontes de Alexandre, eu tenho uma área delas em inglês, mas essa daqui, o Plutarco, eu tenho em português. Ele dizia que se aboiava em Plutarco e puxava também outros autores antigos, como Erastóstenes, e até o próprio Isócrates, que era contemporâneo de Alexandre. Erastóstenes não, Erastóstenes é bem mais, um pouco depois. O Erastóstenes escreveu as ideias dele. Por volta do ano 300, Alexandre já tinha falecido. Então, o que o Ernest Badian diz é que o Tarni forçou a barra, forçou um pouco a barra com análises não tão sustentáveis, utilizando textos antigos do próprio Plutarco, do Erastóstenes e de Isócrates, para sustentar suas ideias de uma forma um pouco superrepetícia. não convence muito as argumentações dele. E é bastante complexa a argumentação que ele faz em cima desses outros escritos. Assim como também é complexa, vamos dizer assim, a contestação que o Badian faz. inclusive com relação ao relato do banquete em Opis. Em Opis foi um momento em que os generais e todos os macedônicos utilizaram para fazer reclamações. Foi quase que um motim contra Alexandre. houve um banquete e nesse banquete se selou um entendimento. E depois desse banquete em Opis, alguns macedônios mais veteranos foram liberados para voltar à Macedônia. E o Tarni usa, inclusive, dando a informação, segundo ele, de que o relato de Kurtz é um relato fantasioso, é um relato inventado, displicente, e que utilizou histórias da época dele. Quer dizer, não é um relato fiel, o relato que é feito em Kurtz. O banquete também é relatado em outras fontes, como em Aryan. Então, veja bem, essas afirmações do Tarni, elas são um pouco forçadas. E, na verdade, nesse ponto ele pisou um pouco na bola. E não foi só o Badian que foi contestá-lo, mas outros também. Só que a crítica do Badian foi mais contundente, é a que ficou mais conhecida. Muito bem. Na verdade, o que também o Tarni dizia é que aquela ideia de fusão de raças que o Alexandre promoveu, vocês sabem bem, o Alexandre promoveu casamentos multirraciais, ele mesmo casou com Rosane, forçou os gerais dele a fazerem casamentos com princesas locais, e isso foi um dos grandes pontos de atrito com os macedônios, porque os macedônios já estavam um pouco cansados daquela campanha e também, principalmente, das atitudes de Alexandre absorvendo culturas locais, usando as roupas locais, absorvendo hábitos e se integrando realmente com aquelas populações. Isso até causou atritos e conflitos muito fortes que originaram até o assassinato de Clíton. Num desses banquetes, movidos a muito álcool, Alexandre acabou matando um dos seus maiores amigos, amigos de infância. Então, essas coisas eram bastante controversas com os generais de Alexandre. E o que o Badian diz é que, na verdade, e essa também é o que eu acho, na verdade o Alexandre sabia que tinha, que dependia desses exércitos locais e teria que treinar. É lógico que os exércitos macedônios eram muito mais bem treinados, eram os melhores exércitos da época. E a ideia dele era treinar com os macedônios, essas outras pessoas, esses outros povos, e formar exércitos. Porque, na minha cabeça, Alexandre não pretendia, pelo menos de imediato, voltar para Macedônia. Coisa que muitos dos generais dele já pleiteavam. Que já era a hora de retornar. Mas ele não. Ele queria continuar com essas conquistas e queria talvez estabelecer a capital dele lá. Pelo menos durante algum tempo, não era a intenção dele voltar para a Grécia. Ele tinha uma bastante implicância, inclusive com a própria mãe, os diálogos que ele faz com alguns de seus amigos em relação às cartas da mãe, dizendo que ela cobrava um preço muito alto pelos nove meses que tinha acomodado ele no ventre. Então, havia essa outra explicação, existe essa outra explicação, para essa fusão de raças que o Alexandre promovia. nada a ver com uma ideia mais ampla, talvez fora do seu tempo, inclusive fora do seu tempo, com relação a essa questão de unidade da humanidade. Inclusive, o Tarni dizia que Aristóteles era mais do que um guerreiro, ele era um guerreiro filósofo. Ele tinha ideias, ele tinha absorvido muito bem as ideias e filtrado as ideias de Aristóteles através do estoicismo, dizendo para criar a sua própria filosofia. Chega ao ponto de dizer que talvez até essas ideias fossem dele mesmo e não adaptadas ao estoicismo. Então, veja bem, é uma tese extremamente complicada e fica muito difícil, nesse vídeo de poucos minutos, a gente explicar toda a argumentação, tanto do Tarni quanto do Ernst Madian. Então, eu recomendo a quem se interessar, esse é um assunto bastante complexo da historiografia de Alexandre. Quem se interessar, leia este livro aqui, procure um dos apêndices, que se trata exclusivamente da questão da unidade do mundo, na unidade mundial, que supostamente Tarni dizia que Alexandre buscava. E os textos contrários do Madian, eu acho que não estão em livros, mas são encontrados na internet. Existem textos que você pode encontrar naquele J Store, que é onde tem vários textos acadêmicos. Esse site permite que você tenha, por mês, pelo menos cinco leituras gratuitas. Porque os textos para você baixar não são muito baratos. Às vezes um texto de 20 páginas custa 30 dólares. Então, você pode fazer um gerenciamento na sua conta gratuita e manter lá os seus cinco textos mensais e ir usando esse J Store. Então, vamos ver. Vamos ver se nós conseguimos falar tudo que já estava previsto aqui. Acho que sim. Acho que cheguei a abordar tudo. Não é um tema muito fácil. E realmente é um tema para quem gosta da história, especificamente da historiografia de Alexandre. Não é um tema para qualquer pessoa. Mas é bastante interessante, aqueles que se interessam pela vida de Alexandre, de chegar ao ponto de estudar esses detalhes de alguns autores como Tarni, que colocavam Alexandre, além de guerreiro, como filósofo. E como, vamos dizer assim, uma pessoa que estava muito acima do seu tempo nas ideias. porque estaria promovendo o globalismo há 400 anos antes de Cristo. Não que isso seja uma evolução, não que isso seja, vamos assim dizer, uma coisa avançada. Eu acho que o multiculturalismo está destruindo a Europa. As nações precisam ter as suas identidades, tanto culturais quanto religiosas, como tradições, e elas têm que ser mantidas. E esse multiculturalismo, a nova ordem, vamos assim dizer, esse globalismo cultural não vai trazer bom resultado para a humanidade. Então, avanço no seu tempo em relação a colocar a ideia muito tempo antes, não que ela seja uma ideia avançada. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar essa ideia de uma maneira mais ou menos clara, que permita você ir lá e buscar, se tiver interesse, os detalhes. Muito obrigado e até a próxima.